Quantos países tem no planeta? Sabia que essa questão de países é bem interessante? Porque existe lugares e entidades que falam que é uma quantidade X e outras que falam que é a quantidade Y. Mas vamos lá, vamos dar crédito aqui ao usuário user249391186976 que perguntou Não respondeu o meu. Bom, eu não sei nem o nome do ser. Quantos países tem no mundo? Admiro teus vídeos. Obrigado, senhor anônimo. Eu não sei o nome. Bom, como eu disse, há entidades que dizem que há uma certa quantidade de países e outras que dizem que tem mais. Ou menos, depende da sua interpretação. Mas o que nós vamos fazer valer aqui é o que a ONU diz. A quantidade de cadeiras que cada um desses países tem disponível na ONU. Então, por base disso, nós sabemos que existe hoje no mundo 193 países. Tendo a China como um país que tem a maior população mundial com mais de 1 bilhão 426 milhões de habitantes. E Mônaco como o menor país a questão de população. Ah, detalhe. Eu estou falando de Mônaco, que é o menor país do mundo reconhecido pela ONU. Se você pensou no Vaticano, errado. O Vaticano não é considerado o país para a ONU. Beleza? Então, Mônaco como sendo o país reconhecido pela ONU tem a menor quantidade de habitantes do mundo com um pouco mais de 39 mil habitantes.